Com o diálogo para chegar a um acordo, pessoas com inadimplência podem negociar dívidas através do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos do TJ, o SINJUSC. Na audiência estão presentes consumidores, representantes da empresa e o mediador do Tribunal de Justiça para que ambas as partes possam se entender. O Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos tem este foco, que é evitar a judicialização de demandas. Hoje o Judiciário tem uma demanda reprimida muito grande. Então todas as ações que a gente faz é para evitar essas demandas no Judiciário. Então como acontece? Nós estamos abertos para fazer conciliação e mediação envolvendo empresas e usuários envolvendo pessoa física e pessoa física. Qualquer pessoa física ou jurídica pode procurar o SINJUSC para resolver os seus conflitos por meio da conciliação e da mediação. Segundo o TJ, a proposta para negociação de dívidas dessa forma pode facilitar o processo com redução de juros e multas e diminuir entradas a ações judiciais. Precisa que a empresa esteja aberta para a conciliação. Ela estando aberta para a conciliação significa dizer que ela não vem aqui buscar um valor principal acrescido de juros na forma como faz no Judiciário. Ele tem que trazer propostas que sejam atrativas. Normalmente eles fazem anistia de juros ou eles diminuem os juros. Se eles estão cobrando tanto de juros, eles podem diminuir pela metade e ainda podem parcelar essa dívida. E aquelas pessoas que estão com os nomes negativados, eles ainda podem propor a retirada para cumprir o acordo. Então são essas as facilidades. Todas as pessoas físicas ou jurídicas podem solicitar conciliações em parceria com o SEJUSC. As sessões de conciliação são realizadas por agendamento e dias marcados. Nós advogados estamos procurando o SEJUSC com a tentativa de implementar uma nova forma de resolver conflitos utilizando essa ferramenta que o Tribunal de Justiça disponibiliza. Por exemplo, no caso, se um cidadão pede a mediação, o mediador não é do cidadão. O mediador é do Tribunal de Justiça. O mediador, ao final, vai buscar formas de chegar a um acordo e, em alguns casos, ele também vai reestabelecer as relações entre as pessoas. Porque alguns litígios são muito fortes. Às vezes, as partes não possuem um canal de comunicação. E esse canal de comunicação deve ser reestabelecido com a finalidade de chegar a um acordo. Porque, como eu disse, às vezes não se chega a um acordo por um problema de comunicação. E o SEJUSC quer, sim, uma forma de reaproximar pessoas.